Música Música Chora por mim, chora o meu cantor, chora mas, vem baixinho, neste choro falando de amor Falando de amor Falando de amor pra mim, ver com os olhos do coração Falar de amor pra mim, é ouvir com a alma do coração Falar de amor pra mim, é tocar, se deixar tocar no coração Falar de amor pra mim, é sentir o perfume do coração Enfim, falar de amor pra mim, é falar de Deus no mais profundo mergulho espiritual do coração Música 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 Música